A voz firme e segura do alegretense Guilherme Porto, de 15 anos, cantando romântico anônimo da dupla sertaneja Marcos e Belluti, emocionou o baiano Carlinhos Brown, que virou a cadeira para o adolescente já no fim da sua apresentação no terceiro programa Tivo Esse Kids. Anônimo de forma alguma. Você é um grande cantor. Que honra, cara, esse palco é um Porto seguro da voz de quem quer dizer o seu segmento. Uma voz assim não pode passar anônima, disse Brown após a apresentação de Guilherme. Guilherme começou a cantar rock, mas logo migrou para o gênero sertanejo. Lá em Alegrete não tinha muito esse estilo, então fui procurar formação em uma cidade mais perto, que foi Santa Maria, disse o candidato antes de subir ao palco. Ele é o terceiro gaúcho a ser escolhido no programa. Semana passada Sofia Cordeiro e Luiz Henrique passaram para a próxima fase. Para saber mais sobre o Tivo Esse Kids, o mundo dos famosos e outros, se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos. A voz firme segue.